Já não bastava a Motorola, chegou a vez da OnePlus fazer uma cagada. Pois é, a OnePlus acaba de anunciar que também só vai atualizar seus smartphones para apenas um Android superior, além do que ele já vem de fábrica. Um exemplo, estou aqui com o OnePlus Nord N100, que está gravando esse áudio aqui, beleza? Mas esse smartphone, ele veio com o Android 10 de fábrica. Ou seja, a partir do anúncio da OnePlus, agora esse smartphone só vai receber um Android, ou seja, o Android 11, e não vai mais passar disso aí. Não tem Android 12, muito menos o 13. Então, o OnePlus Nord N200 5G, que é sucessor desse smartphone aqui, que eu trouxe até um vídeo no canal, que também foi lançado, ele veio de fábrica com o Android 11, e vai ali receber apenas o Android 12, e acabou. E vai receber aí, durante 3 anos, a atualização de pets de segurança. E isso é um pouco broxante, eu não sei porque que a OnePlus decidiu fazer isso, porque, cara, olha só, concorrentes. Vamos pegar as concorrentes. Comparação. Tem um vídeo circulando na internet de um Mi Mix 2, se não me falo em memória, é um Mi Mix 2, que um youtuber postou na internet aí, de 4 ou 5 anos atrás, que até hoje, hoje, ele recebeu a MIUI 12 da Xiaomi, para você ter noção, ou seja, cara, um smartphone antigo recebendo a última versão da MIUI da Xiaomi, e isso é muito interessante, é muito legal da Xiaomi fazer isso para seus smartphones. A Apple também, smartphones antigos aí, iPhone 8, iPhone 7, o iPhone XR, gente, recebendo atualizações direto aí para seus smartphones. Mas aí, vem a OnePlus, que faz a mesma cagada com a Motorola, vale para smartphones de entrada, intermediário, e alguns topos de linha, como a Motorola fez ali aquela cagada com o Moto G100, que lançou ele com o Android, e ele só vai receber uma atualização também, e acabou. Então, isso é, na minha opinião, cara, não tem cabimento, não tem cabimento, eu espero que algum dia elas possam reverter, né, voltar atrás com a palavra dela, e possam aí estar atualizando pelo menos mais dois Androids, além daquilo que já vem de fábrica, né. No mínimo, era isso que as fabricantes deveriam fazer, e não, elas estão capando cada vez mais atualizações para o smartphone. Então, claro, tem tudo um processo, tem tudo um motivo por que elas devem estar fazendo isso, mas mesmo assim, elas têm que entender que o consumidor gosta de receber várias atualizações no decorrer dos anos. Então, elas deveriam pensar nessa parte também, beleza? Então, esse foi mais um vídeo informativo do que a OnePlus acabou de fazer uma cagada, né, igual a Motorola, de não atualizar mais o smartphone por vários anos aí, como elas iam fazendo antigamente, beleza? Então, esse foi o vídeo, vou ficando por aqui, falou e até a próxima, fui!